Segunda-feira agora, dia 16 de maio, começa a tão esperada quinzena de aniversário da Castelo Móveis Decorações. Para comemorar os 26 anos de loja, gente, todos os móveis, com 26% de desconto à vista. Qualquer peça, seja sob encomenda ou à pronta entrega, 26% de desconto à vista. De 16 a 31 de maio, venha nos fazer uma visita. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.